23 de fevereiro de 2022 eu tô falando a data e até filmando aqui alguma coisa para não parecer foto mas eu tava vendo algumas coisas que eu tenho guardado né coisas que eram bem mais mas teve um tempo que eu juntei um bocado de coisa e despachei mas despachei alguma coisinha então aqui gente olha entendo celulares aí na sequência e os nokias mafim mafim com bronze lá mafim com preto um ztr aqui este vezinho que eu mostrei há poucos dias cinco legadas colorido lindo lindo né ainda funciona o programa a tv não funciona porque tem aquela coisa da antena tudo não mas se não fosse isso ela funcionou também pouco tempo dois álbuns né álbuns da aba filme e discos muito cds de beleza e essa mesma mesinha gente eu vou fechar agora aqui para vocês verem que a mesa vídeo bar comprei no ronço no começo dos anos 80 bem no início dos anos 80 mesmo aí são três modos aí eu separei tudo e gosto demais a relíquia aí que você tá servindo e muito aqui a tv pronto aí tv não funciona por causa da antena que tem que ser né depois da mudança de analógico digital e aqui o telefone da telemarco 2002 2003 pronto ficar por aqui comparado nata que tem que ser né depois da internet de telemarco